A polícia militar prendeu agora há pouco gente em franco um homem suspeito de praticar um homicídio em um bar no ano passado. Bom, ele valeou um cliente e o dono do estabelecimento. O nosso Guilherme Gonçalves, o nosso GG, tem os detalhes. Vamos soltar aqui no Cidade Alerta. Esse é o Maicon Alessander Ramos de Oliveira. 40 anos. Ele foi preso porque tinha um mandado de prisão pendente contra ele. É o suspeito de ter matado o Edmilson Ferreira de Sobral, de 46 anos, em um bar na Vila São Sebastião, Zona Oeste de Franca, no ano passado. Esse homem, a vítima, era cliente do estabelecimento. Já o dono do comércio também ficou ferido na época. Estou aqui com o sargento Luciano Dutra, da Polícia Militar, que tem mais informações. Como é que vocês chegaram a esse homem que era procurado? Nós já tínhamos informações sobre o mandado de prisão, o mandado de prisão preventiva. Nós deslocamos até o endereço que a gente, supostamente, ele estaria morando. Nós chegamos ao local, é um apartamento, e fomos recebidos pelo próprio procurado. Ele nos atendeu, foi cientificado sobre o mandado de prisão e conduzido até a central de polícia judiciária. No caminho, ele chegou a dizer alguma coisa, falar sobre a situação? Ele nega a autoria dos fatos e diz que não foi ele que praticou esse homicídio e essa tentativa. Na época, teve até uma grande repercussão, porque horas depois, um motociclista, um entregador, deixou um pacote errado numa borracharia que seria de familiares também da vítima. Houve até uma situação de que talvez seria uma bomba, mas tudo foi descartado na época. Então, é importante a polícia fazer esse trabalho e conseguir trazer esse homem aqui, mesmo que seja para ser averiguado depois, né? Sim, é extremamente importante, né? Ele nega a autoria, porém, está correspondado à prisão preventiva, né? Então, nós trouxemos ele aqui e ele permanecerá preso. Obrigado, viu, Gigi, pela informação. A atualização que a gente traz aí de um dos casos que nós mostramos aqui no Cidade Alerta também. Obrigado, Gigi.